Valeu, Viaga! Esse puto... Você tá pelado, doido? Tá pelado nada, né? Você não dormiu no meu lado pelado não, né? Tá de cueca essa porra. Esperou o Dona Dani chegar. Tô aqui na casa dele, que eu fiquei aqui no Rio. A minha marinha tá aí. Parti pra São Paulo, né? Descendo aqui. Tô aqui na rua da praia, Fih. Já tô quase chegando aí. Chegou, bora. Tá chovendo. Vão descer, vão descer, que tem que ir. Vai dormir, meu irmão! Porra! Esse aí é o famoso Morro da Rocinha. Não é não! A Rocinha é do outro lado, é muito bom! Pô, você não deixa nem eu narrar aqui, cara! Se você não vê que sou uma pedra, tu não tá ligado que é só uma pedra? Como que vai ser morro se é pedra? Sai lá! Pronto, você tá falando em morro aí? Olha lá, depois viu que sou um burro. Tentei fazer uma narração aqui, tá? Tipo, tem uma criatura aqui, é uma criatura bem violenta. Ela, ela tem uma espécie meio diferente. Ela veio da África. Ou não, toque nela aqui pra ver se... África do Sul! Ela tá ficando nervosa! Ela tá ficando nervosa! Que horror! Tá ficando... Tá ficando puta! O bicho tá quase atacando, mané! Luan, são 16 horas. Você já tá me perturbando. Eu te jogo longe daqui. Pô, você vai fazer esse surfinho? Eu deixei meu bodyboard lá em casa de mar. E vai ficar. Não. Vai ficar sem surfar. Quinta-feira eu vou lá. Por isso que eu deixei lá. Já é meu plano. Você vai dormir no Rio Quinta? É claro! Vamos embora sua sexta. Tamo aí, ó. Lá é o Cristo Redentor. Fica bolado, né? Fica bolado, não. Tem Cristo Redentor nem rocinha aqui, galera. Tô de zoação mesmo com a gana. Gente, a minha barriga tá rocando. Seguindo ver que você tá com fome. Fala galera, a gente acabou de fazer o check-in. Agora vai tomar aquele café da manhã. Vamos comer o quê de café da manhã? Quer comer lá dentro ou aqui fora? Lá dentro. Aqui fora? Isso aqui é fora? Aqui é fora. Isso aqui é fora? Não, depois que passar ali... Tô falando lá. Lá em cima. Você quer lá em cima? É, lá em cima tem coisa boa. A gente vai pra lá. Então... Bora lá fazer um time-lapzinho. Deu chegando até o local. Chegamos aqui. Vamos comer ali no Rei do Mate. É a minha preferência. Por causa do açaí deles e pá, que eu curto. Não sei se eu como açaí de manhã. Come ou não? E você, meu querido? Vou tomar um açaí. Eu não tomo muito tempo. Vou tomar um açaí agora de manhã cedinho. É, com um pão de queijo, sei lá. É isso. Bora pedir ali a parada. Porque vai sair um cafezinho amanhã. Fala galera, já estamos aqui na Silvança. Eu acabei de comer lá, comi um misto, pau. Tomei no Guaraná. Puxa aquele Guaraná Natural. E... Vamos rumo a São Paulo. Botei o casaco e já tô começando a ficar frio. Com parte do aeroporto. Que é isso. Partinho pro São Paulo agora. Contar o pessoal lá e depois lá no evento de YouTube. Eu não sou muito grande comparado com o cara que vai estar lá. Mas, pô, vale a pena só de ir. Bora. Apa! Apa! Tia, 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 tia. Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Yeah! Yeah! Aê, é nóis! Oh, oh! Os meninos mandaram me dizer Sani Maidic, não sei! Quem é Sani Maidic? Arce Maidic! E depois de novo, vai! De novo! De novo! Refrão, refrão! Então vamos fazer assim Só abre os olhos quando eu te pedir Eu sei tudo o que você gosta Trouxe um beijo no lugar de joias Não tem porque hoje é só uma rosa Menos é mais É o que nos traz Paz Alô, Daniela, Luan! Diretamente do Rio de Janeiro Vem pra São Paulo É assim, a gente trata desse jeito Aqui, ó, o restaurante A galera tá aqui Fechamos o restaurante! Pra fechar nosso encontro É daqui pro rodeio de Houston Não tem conversa, meu padrão Ó, 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 vai Menos é mais É o que nos traz Paz É o seguinte, ó Esse aqui é o Luanzinho O moleque é estourado Vai gravar um funk E assim, ó, o Instagram desse aqui Sabe qual que é? Lucas e Thiago com dois homens Tem que pôr na tela Fala assim, ó, tá na tela Tá na tela, tá aqui, ó Aqui embaixo Quem quiser acompanhar, velho, tem que vir aqui na tela Porque sabe por quê? Porque eu não é fudinho Ó, me segue, porra Vai eu Caramba Ô, irmão Ó, eu tô tendo prazer de tá nos Estados Unidos Cê não vai me divulgar, caramba Ó, H-I-A-G-O Cantor Iago Cantor Tá na tela, ó Tá aqui, ó Tá na tela, tá com nós Se não tiver, editor Eu não vou ditar nenhuma vírgula com você Tá falando Tá falando Tá falando Which content from YouTube is upted? Ó, agora aqui, ó Onde levamos? Nos Estados Unidos Beverly Hills Ah, mas como é que eu... Em português isso aí significa o quê? Não Lá em Hills Não vamos pra Hills Ah, eu bebi o Hills Não, não Fala, senhoritinho Fala, senhoritinho Fala, senhoritinho Fala, senhoritinho Eu bebo e eu sorrio 75 75 75 75 mil visualizações Merece uma música Merece uma música Merece Aí galera, ele falou que se chegar até 185,030 Ele sai pelado aqui Pela rua Pela rua de São Paulo E tem dois minutos pra chegar a isso Peraí, deixa aqui Marca esse trem direito É, ó, tá marcada Puta que pariu, mano, vai chegar Peraí, eu tenho que fazer face time Pra todo mundo fazer isso Vamos de quatro pra cem Não fala não, porra Caralho 30 segundos 30 30 Ai, vai, 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 vai Ai, vai, vai Por favor, inscreve, galera Não, não Não, não Não, não 5 segundos 5 segundos Tem que ser por 3 Ai, meu Deus Vou fora, vai, vai, vai Quem vai ser esses anjos Esses anjos Ai, vai perder Calma Não, não Vai pular pra 30 Vai pular pra 30 Vai pular pra 30 Põe lá, põe lá Ai, meu Deus Ó, ó Quase, quase Quase que ele corre pela rua Ele entrou nas plantas, né? Ele entrou nas plantas, né? Ele entrou nas plantas Tá doidão Vai na planta lá de novo, vai Vai Ponto Ai, minha Sai no meuaco Sai no meu Vem cá, vem cá 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 Manda um salve pra nós. Salve pai, é nós irmão. Ó, vamos filmar, eu vou filmar nós. Como é que é seu nome? Doutor Fabiano. Doutor Fabiano? Que isso cara! Você é foda demais! É doutor. Você é doutor? Doutor. Doutor do mundo. Doutor do mundo. Que que você ensina assim pra nós de bom? De bom? Não use drogas. Que? Não use drogas. Mas pinga pode beber, né? Que eu tô quase subindo essa placa. Se eu subir até no final lá, o que que você me dá? Um beijo, dá um beijo. Um abraço. Um abraço apertado. Gostoso. Pera aí, pera aí. Ó, ó. Pô doutor, pô doutor. Me espera. Me espera. Vai, valeu! Ah, o celular já tá fudido mesmo. Dez segundos, vai. Vai. Ai meu Deus. Ui, ui. Me dá, você vai cair. Ih. Um quilo de linguiça. É, um quilo de linguiça. Ah. Subiu até o final, véi. Tem que pegar no ganho da água e subir na água. Tá bom, tá bom, velho. Você vai se machucar, velho. Dá uma porra, velho, você vai se machucar. Agora um abraço. Agora um abraço. Eeeeeeehh! Doutor! Falou, doutor. Canta pra ele, canta! Canta pra ele, canta pra ele. Canta pra ele, tá'? Ele canta rapaz, já cantou, pior que a gente não cantou. Como é que começa rapaz? O refrão. Então vamos fazer assim, só abre os olhos quando eu te pedi. Eu sei tudo o que você gosta, trouxe um beijo no lugar de joias. Não tem porque, hoje é só uma rota. É rapaz, ia pra casa, galera. O doutor, doutor, vai curar muita gente, doutor. Que isso, rapaz. Corre, corre, rapaz. Menos é mais, é o que nos traz paz. Paz. Bolsonaro de 2016. Ah, valeu, valeu, valeu. Bolsonaro de 2018. Pro blog do meu irmão. Eles nem sabem quem que é. Eles nem sabem quem que é Bolsonaro. Eles só sabem que é o Obama. Não sabem quem é o Bolsonaro? Mas vai chegar lá, lá tem brasileiro. Você tá indo agora? É, não sabe nada. Pra onde? Zona de São Paulo. Como é que é o seu nome? Joel. Quem que é o Bolsonaro? Joel tá indo pra trabalhar aonde? Só sabe quem que é o Obama, senhor. Eles só sabem quem é o Obama. O Obama, vocês sabem, né? Na onde? Trabalha aí no Transamérica aí. Transamérica! Onde você tá? Você tá dormindo! Luta de pariu, irmão! Você não vai parar com nós, irmão! Vou dar um abraço aqui, irmão! A'sha, o Obama! A'sha! O Obama! A'sha! Opa! O Obama! A'sha! A'sha! O Obama tá de chorão! O Obama tá de chorão! Caralho! Doçada! O expande! Caralho! Olha o seu casaco, olha lá, ele tá com o casaco lá no chão. Um detalhe, um detalhe. Ele chegou no banheiro, ele até jogou uma luz pra nós aqui, ó. Ih, cara, isso tá... Joga uma luz aí, joga uma luz aí, mãe, joga uma luz. Ele chegou no banheiro, gente. Ô, Luan, fala pra galera, como que ele tava no banheiro? Conta, gente. O moleque tava deitado no chão. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Não queria ser o maior exemplo. Tipo assim... Como que ele tava no banheiro, como que ele tava no banheiro, como que ele tava no banheiro, velho. Estou de ladinho com o Belo Cruzado. Estou dormindo, dormindo com o Belo Cruzado. O Luanzinho me salvou. O Luanzinho me acordou, me acordou lá no banheiro do bar e tal. Mas tipo assim, velho, isso aqui só acontece de vez em quando, não é toda vez, não. A sua ex-namorada faz ex-do, Flora? Andressa, vai aí! Andressa, fala, Andressa, volta com ele. Fala pra ela, Andressa. Andressa. Vamos fazer todo mundo. Por favor. Aí, pessoal, vamos pedir a Andressa pra voltar com ele. Andressa. Vamos pedir a Andressa, volte, pelo amor de Deus. Volta com ele. Porque eu te amo muito. Você é a mulher da minha vida. Tudo que eu tô fazendo, tudo na minha vida, na minha carreira, na minha vida, tudo é por você. Volta comigo. Volta, Andressa. Hashtag Volta Andressa. Volta, Volta, Volta. Galerinha, ó, eu sou cantor, compostor e tal, mas antes eu tinha uma história. Peão de Rodeio. Põe a Yag Santana, Montarim Touros. Você vê, eu sou peão de Rodeio. Vou lá em Beverly Hills. Eu vou. Não, você vai pra Houston, não é Beverly Hills. É Beverly Hills. Você bebe e eu vou rir, não é isso? Ela bebe e eu vou rir. Não, você bebe e eu vou rir. Eu vou rir. Eu vou rir. Vai acabar uma peria. Tipo assim, o mais certo aqui no Goiás, em São Paulo, no Brasil e tal, o Luanzinho tá aqui, o mais certo é ele sobe nessa árvore aqui, ó. Meu Deus, não, essa árvore. Eu vou desafiar a quem subir nessa árvore aqui, entendeu? Brasil é assim, irmão. Tipo assim, a América, o povo que fala bonitinho inglês, a IEC, o GOKU, RANDS, NAWR, então tipo assim, eu quero ver quem, eu não sei falar inglês, SUND MY DICK e tal, eu não sei falar inglês, mas quero ver quem sobe em árvore igual eu. Vem cá. Tio Mael, irmão. Tio Mael. Pô, caralho. Ele vai cair. O relógio, rapaz, pega o relógio lá. Ih, tá difícil, tá difícil, não analisou a árvore. Não analisou. Analisa a árvore, hein, rapaz. Ele não só falou inglês, mas ele falou assim, que foi você que foi isso. Me empurrou, caralho. Me empurra, me empurra. Me empurra. Ai, ele vai cair. O que é o meu pedido dela que cair? Você não, você não subir a árvore, rapaz. Ó, vai subir rapidinho. Tá vendo uma cobra aí em cima. Vai subir rapidinho, aí, ó. Vai empurra, caralho. Ai, ele vai cair. Caralho, Mané. Me empurra, me empurra. E aí, eu vou falar no tarzão. Andressa vai... Ó, rapaz, não. Não. Calma aí, rapaz. Sobe, segura aqui. Segura, não. Olha os carros aí, rapaz. Olha os carros. Ó, rapaz, volta e ó. Ó, caralho, fodeu. Fodeu. Vai cair. Vai cair aqui lá. Vai bater na parede. Fodeu. Caralho, Mané. Caralho. Eu sou o Tarzan, irmão. Eu sou o Tarzan verdadeiro do Brasil. Nossa, agora fodeu, irmão. Eu vou começar a ligar pros quadros. Caralho. Fala, parceiro. Você tá precisando de táxi? Não, não. O sanduíche a gente parou. Entendeu? Não, cerrou a cozinha. Cerrou a cozinha. Caralho, Mané. A gente vai começar a partir das seis. A partir das seis a gente tem lanche. Não, me esquente. Então, pera aí. Eu vou transferir aqui pra lavandeirinha. Pra lavandeirinha. Olha o cara olhando ali dentro. Ele pediu que bateu nela. Vai receber o carro da moça, não? Vai receber o carro da moça, mano. Vai, abre a porta pra ela. Abre a porta pra ela. Canta uma música pra ela. Canta uma música. Canta uma música pra ela. Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de santo... Tem homem aqui, não? Tem homem aqui, não. Abraço, abraço do tio. Veio da esporra e saiu no abraço. Nossa, eu acho que não tá... A câmera, a câmera, a câmera. Esse é o cara, entendeu? Isso. Vamos, vamos. Ele foi do carro. Olha aí, eu vou pegar uma ré de Uber. É, do Uber. Nosso Uber. Ó o Uber. Ó o Uber. Ó o Uber. Ó o Uber. Beija ao caderninho. Beija ao caderninho. Vai, 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 vai ficar por lá, rapaz. Não, vai, vai, vai ficar todo arranhado. Vamos embora daqui? Vamos embora daqui. Fala, galera. Finalizando aqui o vlog. Finalizando aí. Hoje foi um dia top. Foi um dia longo. Altas coisas aí. Tomara que vocês curtiram. Nossa zoeira aí pro São Paulo. Vamos voltar mês que vem, né? Mês que vem a gente tá de volta. Vamos voltar lá em Goiânia também. É, lá pra Goiânia visitar lá também. Lãozinho vai lá pra Goiânia. Vamos fazer o encontro com inscritos também. Fazer o lugar lá em Goiânia. Vamos de Goiânia aí, ó. O dia que ele for pra lá, a gente vai avisar. Vai mandar tudo pra vocês aí. É nóis, galera. Falando aí, ó. Deixa o seu like, compartilha, comenta. É nóis. Tamo junto. Tomara que vocês curtiram.